O Brasil, cidadão, é para você, por você, mas tem que ser com você. Olha lá, o galo cantou e o momento chegou para o segmento educacional brasileiro. Nós sabemos que essa obra da educação nunca vai ser uma obra de governo, até porque nós estamos há 32 para 33 anos criando a pedagogia da sustentabilidade e nenhum governo iniciaria uma obra dessa, que é a única obra do planeta Terra. Mas é uma obra da Rede Brasil Cidadão, de milhares e milhares de pessoas, centenas e centenas de beneméritos, e nós só sabemos aqui e podemos representar esse grande grupo. Vamos começar falando, então, do Padre Edu, que é o padrinho da educação, o 5W1H. Como é que você pode ser um padrinho da educação dessa grande Rede Brasil Cidadão e, quem sabe, no futuro ser representante de um estado, de um município, ou mesmo de um bairro, né, na sua cidade, no seu país? Essa é uma obra mundial e isso que está sendo dito aqui está sendo dito também através da Rádio Brasil Cidadão para todos os países do mundo. Primeira coisa do 5W1H da educação. É o quê? Sobre o que estamos falando? O Padre Edu foi batizado como sendo o sistema que formará a Rede Educação Brasil Cidadão. Os integrantes dessa rede formarão a estrutura organizacional e o objetivo de seu trabalho será o de cumprimento das metas definidas pela Rede Brasil Cidadão. Desde 2015, a cada semestre, nós enviamos e-mails informando das novidades do trabalho da pedagogia da sustentabilidade para as 26 e 27 secretarias de educação estaduais e Brasília, para as 297 maiores secretarias de educação do Brasil, sendo todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, e também para as 130 maiores universidades do mundo e mais de 20 países na língua inglesa. Nesses 10 anos, já enviamos mais de 70 mil e-mails para o segmento educacional, que nós mandamos para as universidades e para uma meia dúzia ou dez ou vinte professores daquela universidade ou secretária de educação. Falei do quê? Vamos falar do quem? Quem? Serão pessoas voluntárias que integrarão a Rede Educação Brasil Cidadão com a missão de cumprir as metas definidas. Por quê? A Rádio Brasil Cidadão foi criada em 2020 para cumprir a última fase dessa obra, hoje com 32 para 33 anos de vida, que é a fase da disseminação da pedagogia da sustentabilidade que traz a alfabetização comportamental e a formação da rede de educação Brasil Cidadão. É imprescindível para atendermos a todo o segmento educacional. Onde? A disseminação da pedagogia da sustentabilidade já está sendo efetuada, junto ao segmento educacional brasileiro, na Secretaria Estadual de Educação e Municipais, para os primeiros e segundo grau, no total de 323 organizações, e ainda nas maiores e mais importantes 130 universidades mundiais em 20 países. Quando isso vai acontecer? De 2015 a 2024, esse trabalho foi feito por um voluntário. Um voluntário da obra, junto às organizações citadas em onde? De 2024 a 2026, são os próximos dois, três anos, a meta é darmos sequência às organizações citadas de 2015 a 2024, e atingimos mais como meta aos cerca de 900 municípios com mais de 30 mil habitantes e todas as universidades federais brasileiras e de países de língua portuguesa. Há um total de 300 universidades pelo mundo, nos mesmos 20 países já trabalhados. Ou seja, aquelas 130 pelo mundo afora, nós vamos chegar agora a 300 universidades. Como? Aí que está a grande questão. Como a Rede Brasil Cidadão vai conseguir isso com o povo brasileiro? A cada semestre, nós enviamos e-mails para todas as organizações cadastradas, informando das novidades do trabalho da Pedagogia da Estrutabilidade, as do Brasil em português e as demais em inglês. Cabe a liderança a você que vai chegar agora, ao ser seu padrinho da educação. Cabe a liderança maior da Padre Edu dessa rede e toda a sua estrutura com seus voluntários da Rede Educação Brasil Cidadão administrar, atualizar o cadastro existente e acrescentar os dados das novas organizações para que os envios dos e-mails tenham um bom resultado de entrega. Alguns e-mails já estão desatualizados do nosso cadastro. A segunda coisa, cabe também ao Padre Edu ativar os subsites das escolas de estradania nas metas de quantidade e prazos contidos, no quanto. Por exemplo, se definiu que nesse período vai ativar no Estado da Bahia 300 escolas de estradania pela internet, com o nome dela, essa será a meta desse Padre Edu da Bahia. Para o segmento educacional de idioma português, o endereço é www.nomedaorganização.escoladestradania.org, tanto para as secretarias estaduais quanto para os nomes das escolas. Repetindo, www.nomedaorganização.escoladestradania.org, é um site customizado para ela. E para os países dos demais idiomas, vai ser tudo em inglês, o endereço é www.nomedaorganização.citizenschipschool.org. C-I-T-I-Z-E-N-S-H-I-P-S-C-H-O-O-L.org. É a Escola do Cidadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Esse convite é enviado para você, cidadão, que quer a transformação. Nunca será uma obra de governo. Essa tem que ser uma obra de nação. E como é obra de nação, nós trazemos uma obra de 32, agora em setembro, 33 anos de vida, idade de Cristo, para nós mudarmos o rumo da educação no Brasil e para que o Brasil tenha sucesso realmente com pleno desenvolvimento. Um abraço.